E olha só, vamos falar agora de coisa de dar água na boca? Durante todo o mês de dezembro, aliás, você sabe né? Que receitinha a gente tem que guardar na gaveta ali, o que é bom a gente tem que guardar. Tem gente que não abre mão aí da ave de Natal pra ceia natalina. Mas quem opta por uma carne mais leve, de repente aí pode escolher um peixe, né? Então se você quer variar aí no seu jantar de Natal, vamos te ensinar uma receita de bacalhau que olha, mais fácil e impossível. E o sabor, genial. Então pode rodar. Tem uma coisa sobre o Natal que vocês vão concordar comigo. Quanta comida boa, né? E hoje o Vermais vai te ensinar a fazer mais um prato que é uma delícia. A Dirce, que não abre mão de bacalhau no Natal, vai ensinar uma receita pra gente, né Dirce? É isso mesmo. É uma delícia? É uma delícia. Então vamos conferir. Anote aí os ingredientes. Pra duas pessoas você vai precisar de duas peças de bacalhau com 200 gramas cada, trigo pra empanar, amêndoas e nozes, 10 gramas de cada pra fazer uma crosta, azeite de oliva a gosto, 15 gramas de mini cebolas, 15 gramas de tomate cereja, 15 gramas de pimentões coloridos, 15 gramas de mini cenouras pré-cozidas, 10 gramas de ervilha torta, 10 gramas de aspargos verdes pré-cozidos, 10 gramas de azeitonas pretas, uma batata média cortada em fatias e cozidas, 10 gramas de ovos de codorna, sal e tempero verde a gosto. Agora vamos ao passo a passo. Passe o peixe no trigo e coloque na frigideira bem quente com óleo. Quando dourar os dois lados, coloque as nozes e amêndoas por cima e reserve. Na mesma panela, doure as batatas e reserve. Ainda na mesma frigideira, coloque a cebola e o tomate cortados na metade. Adicione a cenoura, o pimentão, a azeitona, os ovos cortados ao meio e, por fim, as ervilhas tortas. Acrescente o sal, o tempero verde e os aspargos. Agora é só montar o prato. Faça uma cama com as batatas e coloque o bacalhau sobre elas. Enfeite com os deliciosos legumes ao redor do peixe. Assim está pronto o nosso bacalhau natalino. Gente, fica um prato maravilhoso, um perfume delicioso. Não tem como errar no seu Natal, né? Agora é só você chamar toda a sua família e se divertir muito nessas festas. Aproveita! E eu super indico, viu? Que delícia, maravilhoso!